Oi meu Deus do céu, essa não era pra agora não gente, o Diana quer dizer que o homem de verdade tá super difícil Diana, demais, olha essa câmera, é verdade, é verdade, você que é mulher, o que você considera para as mulheres tão assim, sei lá, pensativa né, as vezes sem coragem de ir atrás do seu amor né, vai atrás aonde que não tem, vai atrás aonde que não tem, quer dizer que o homem de verdade tá difícil de verdade, aí tu me ensina, é mesmo? Ai meu Deus do céu, então você aconselha todo mundo ter seu amor, se precaver né, tomar cuidado, e zelar né Diana, então vamos atrás do seu amor, todo mundo vai atrás do amor, vou atrás do meu amor, vou atrás do meu amor, não fica aí chorando, vai também atrás do seu amor né Diana, um bom dia pra você Diana, e você Melo, como é que você ensina para as mulheres? Então a fila tá andando né, o homem tá difícil né, o homem tá parado e afastando Gente, não era pra menos lá, mas é verdade, tá super difícil né, amar de verdade né, ter uma mulher de verdade né, ter uma heroína do lado na verdade, uma auxiliadora né, um auxiliador né, super difícil Diana? Demais, então tem que zelar, tem que zelar, aproveitar a oportunidade zelar né, então nós podemos cantar né, vou atrás do meu amor, vou atrás do meu amor, não fica aí chorando, vai também atrás do seu amor, não tem preto, não tem branco, amarelo toda a cor, não fica aí chorando, meu amigo, minha amiga, vai também atrás do seu amor gente, um bom dia pra nossa Diana, E você, sei lá, sai de casa né Diana, todo dia pra sua rotina que você ativa né, pra gente fazer um serviço né, de rua né, você barra as ruas né, é um trabalho assim, até sei lá, tem gente que menospesa né, mas é um trabalho digno, ok Diana, um bom dia e até a próxima Diana, até, tchau Tchau